No Morumbi, o Santos defende a invencibilidade diante do Bragantino e marca o primeiro gol com Macedo, Santos 1 a 0. O Bragantino reage, Maurinho recebe na frente, avança e chuta forte 1 a 1. Aí o Santos desempata, Marcelo Passos bate o pênalti e faz Santos 2 a 1. No segundo tempo, o Bragantino empata com Ciro, de cabeça, Schlapenella 2 a 2. A vitória do Santos veio depois desta cobrança de escanteio, Macedo completa, define o placar, Santos terceiro colocado no campeonato 3, Bragantino 2.